Vamos lá, agora no Free Fire Free Fire, vamos jogar Free Fire, vamos jogar Sua batalha, seu estilo Uuuuh Ovo Viscina Ovo, não morri Qual que é isso? Não morra Você vencerá Vamos lá Eu quero mais que essa partidinha Gente, meu gente Fudeu, gente, fudeu Se ver alguém aqui já era Tipoco pra outro lado Tipocou É só que focar Na bala Gente do céu Vocês ficam vendo lá, gente A vítima adolescente Gente do céu Gente do céu Gente do céu Eu preciso me matar Eu preciso demais Cadê? Tô louca, gente Tô louca Tô valendo, tá? Tô louca 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 Não. Não. O pé não pode ser adiante do céu. Não, meu Deus. Você quer dar uma passadinha aqui só? Não, até aí eu vou terminar a outra. Vou achar que eu tô tentando aqui. Quer dizer que a riqueza é suficiente. Eu preciso de 306 a atualizar sem visão. Não sabe se eu tiver uma fichinha. Gente, se tiver ideia de algum jogo aí, porque aquele jogo aí eu traço pra vocês. Se tiver ideia aí pra me ajudar aí. Vou ver pra vocês agora. O que que eu vi? 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 Eu vou tirar só o que eu vi. Eu vou tirar só o que a cara é minha aqui. Eu vou tirar. O que que joguinho que vocês gostam aí? Voo, mesmo. Vários blocos. Até não posso. Eu não consigo comprar um computador porque eu não consigo ser GTA Eu não consigo comprar um computador, eu não consigo ganhar nada Toma Toma Agora a parte a ruim Aqui vai ter vítima, né? Não, se não tiver nenhuma vítima aqui Opa, que brincadeira é essa, gente? O que é isso aqui? Ah, vai cair O que é isso, cara? Esse cara vai sair É que vai cair o negócio Não fui lá cheia, não sei nem Não sabia de como eu vou usar essa mochila Essa é minha boa? Arma de gel Ah, arma de gel Ah, tá M12 O que é o que eu faço? É É É Eu não posso que elas falam de que eu falei Ah Tchau, aqui É Isso aqui, isso aqui é bumino Ó Vou pegar o de gelzinho aqui, ó Tch, tch, tch Tch, tch 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 O que é isso? Tegra rápida Eu não estou precisando Eu tenho que deixar novamente Eu vou ter um lado que serve Aaaaaaah Aaaaaaah Um... que aconteceu? E boussila Quem é que roubou? Meu riscado Acho que é meu riscado isso aqui, né? Vamos lá É Que louco Que chato Não dá demais Lota a capacidade Será que eu não acho nada Isso aqui é bom, tudo chato aqui Será que é arma de gel Eu já tenho arma de gel Mas eu não gosto de usar essas armas Pra eu pareixar com os caras, mãe O que a gente vai tirar Que risinho, né? Isso aqui vai ser graça demais Parece que tá avisando O que aconteceu, gente? Sim, tá ligando Ih, gente, o que aconteceu? Estendo a atualização do jogo Atualização É, eu vou fazer outro partido com vocês aqui, tá? Porque eu vou pegar o lado de vocês O que aconteceu? Outra partida Decolar Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, gente Ó, deixa o like e se esquece do canal Pra ajudar nós aí É pra deixar o like e se deixar o mais inscrito E se inscreve no canal Pra ajudar nós Continuar no seu vídeo Seis Começou Comunitação em tempo real Com sucesso Sua batalha Seu objetivo E se não morrer Ele vai ter mais rápido Ele está melhor Não mate Seu filho Não, não, não Não vou citar de mim Não é Seu filho Tá de pó De pó Se morreu, morreu Se não morrer, tá salto Se não morrer, tá salto Seu filho Descindo Seu filho Descindo Tá salto Gente, gente Vou pegar aqui, ó Parado já Seu filho Só vendo Seu filho Não morreu Puxa Puxa A pintura na minha frente Não morreu Tem que tomar foice Bom, tô com a hora que chegar uns Uns 10 Uns 10 25 Chegou uns 10 inscritos Eu quero lançar uma live Com vocês Aí Live Viver Puxa Estou usando os caras Vira Deita Vira Deita 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 Cadê do carro Adiós Deita Pô Deita Deita Eu sei, eu sei de jogar no modo state Eu não sei de modo state Muito abato, muito abato Isso, isso Ai, meu Fih, aqui ninguém joga no modo state Eu vou jogar no modo state é ruim demais É, ruim nada Eu não sei mais do modo state Nossa senhora Pelo do céu Pelo do céu Pelo do céu Pelo do céu Pelação precisa muito Pelo do céu 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 Sorrimento Tá começando de ser ruim, ó Não, deixa eu apertar um botão aqui, ó Oh, parece que eu tô jogando modo fácil Só que não é modo fácil, não Unstoppable Eu só morro Deixa eu matar tua cara Deixa que eu me automata Aí eu vou matar Não sabe o que aconteceu comigo, mas ainda tem Vamos, vamos, gente Vamos Deixa as caras se matarem Aí já está KILLING SPREE KILLING SPREE KILLING SPREE KILLING SPIE Que engraçado Ai meu deus, gente Vamos lá, né Vou dar uma hora de vídeo 13 pessoas e falta 14 Oh, quase ciclinizado 13, 13 Matou pra mim Agora eu tô aqui atrás Não atraso Ah, onde tem um goiabinha lá aí, pai Goiabeira, goiabeira, goiabeira Não tem nada É a mesma coisa Muito bem, gente Do céu Isso aqui tirou muito pouco de vida Não, eu tô com certeza Não, eu caí morrendo esse cara Eu tava frio Eu não tenho estratégia de jogo Esse cara falou que eu me dou sua capa Capa não, é Papete E é tomate Errei tudo Errei todos os tiros Pô, os cara foda 17, falta 7, né Mas eu vou ficar desistindo Na hora tem mais desistindo Tá, isso é muito ruim Cetinha, gente Fica quietinha Fica quietinha Olha lá Onde o cara tava tirando, gente Nossa, onde o cara tava tirando Quatro pessoas Então, quatro, três pessoas Pra me matar Três pessoas Licas Isso é boa Só avisando Mais um zito Mais um zito Meu Deus Caraca, o cara ficou off Caraca, o cara ficou offline E aí, gente Tá sumiu, gente Vamos soltar E aí, gente E aí, gente